Olá galera, agora nós temos o nosso quarto tópico aí dentro de pontos, que é pontos colineais ou condição para o alinhamento de pontos, tá? Então, o que acontece? Nos nossos livros, não sei por qual motivo, ele só coloca, quando eu falo assim, pontos colineais, ele bota condição para o alinhamento de pontos, ele coloca condição para o alinhamento de três pontos. Então, cara, eu posso ter infinitos pontos colineares, cara, tá? Não quer dizer que a nossa prova pode ser pontos colineares, lá não está escrito assim, três pontos colineares. Então, os nossos livros falam o seguinte, que o determinante da coordenada dos pontos é igual a zero, e ele monta um determinante. Eu não vou montar esse determinante. Olha só o outro detalhe, imagina se o cara te der quatro pontos. Cara, você vai fazer um determinante 4x4, você vai ter que usar X.O. e Laplace para abaixar a ordem e calcular o determinante ou alguma propriedade. Então, eu prefiro fazer um operador para alinhamento de pontos, que ele é dado assim. Você já viu fazendo ele alguma questão, já viu fazendo, sabe onde? Para achar a reta de uma função, que os pontos eram colineares. Lá na função número grau, você deve ter visto eu fazendo o operador linear lá, tá? Um operador para alinhamento de pontos. Diz o seguinte, o determinante, né, é igual a zero. Só que a vantagem dele é que eu posso ter mais de três pontos e usar ele naturalmente, da mesma forma, tá? E essa é a vantagem de usar ele, tá? Então, tem o seguinte, ó, aqui eu vou colocar, ó, o ponto A, posso começar por qualquer ponto aí, né? Ponto A, ponto B, ponto C, se tivesse o ponto D, eu vou colocar o ponto D, o ponto E, o ponto F, e assim, ia fazer da mesma forma. O que os livros fazem? Ué, Sando, eu vou fazer o determinante de uma matriz. Se for que o livro faz o determinante, ele bota a terceira coluna toda igual a 1. Só que aqui a gente não vai colocar a terceira coluna nenhuma não. Já faz assim, ó. Já viu fazendo isso, tá? O determinante disso é igual a zero. Beleza? Então, eu sei que você não deve lembrar, né? Lá em função. Agora, vamos aprender a trabalhar com esse cara nesse exemplo aqui. Beleza? Então, ele quer saber o valor de A para que os pontos A, B e C sejam colineados, ou seja, estejam alinhados, tá? Então, toda vez que você pegar três pontos, se ele te der aqui as coordenadas mesmo, quer saber o maneiro? Se você fizer três pontos colineados, se fizer jogar aqui e fizer o determinante dele, como se fosse igual ao determinante, você vai estar igual a zero. Por isso que acaba a questão na EAR, que ele deu um padrilátero, ele queria calcular a área. Teve alunos assim, Sando, eu fiz uma EAR, que ele dividiu o padrilátero ao meio e um dos determinantes deu zero. Ele achou, o outro somou, achou a resposta, mas isso é um clínico pra dúvida, não é? A área deu zero. Essa questão foi até anulada porque, se eu fizer o determinante e ele der zero, é que eles estavam o quê? Alinhados. Então, não formava quadrilátero, uma figura. Por isso eu gosto muito de desenhar num plano cartesiano. O cara que desenhou, ele já viu que a questão estava bugada, que teve uma reta colinear com três pontos, né? Então, três vértices de um suposto quadrilátero estarão alinhados, então não tinha como. Três vértices de um quadrilátero alinhado. Não tem como, né? É quadrilátero, tá? Então, olha só. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Eu tenho, ó, XA menos 1. X, YA menos 3. 3 menos A. Vou colocar aqui o B, XB3, YB, A mais 1. O ponto C, 0 e 1. Sandro, como eu faço isso aqui mesmo? Eu esqueci. Então, olha só. Como você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira linha e repetir no final. Em a primeira linha, menos 1 e 3 menos A. E vai fazer igualzinho ao determinante. Não tem diferença nenhuma. Então, aqui, ó. Eu vou igualar a 0 no final, por quê? Para que os pontos sejam colineares. Qual é a condição? O determinante é igual a 0. Então, ó. Ó, menos 1 vezes A mais 1. Menos 1 vezes A vai ficar aqui, ó. Menos A. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, ficou menos A menos 1. Aqui eu tenho, ó. 3 vezes 1. É menos 1, tá? Perdão, ali, ó. Dá bem que eu olhei logo, senão eu ia bugar daqui a pouco. Menos 1. Troca menos 3. Confere. Menos 3 aqui. Beleza. O que der 0, eu não vou nem repetir. Já deu 0 aqui, ó. Feito aqui. Foi dar 0. Vamos nem trazer para lá. 0 não vai fazer diferença, ó. 0 aqui. Beleza? 0. Agora, eu vou fazer no sentido da diagonal secundária, lembra? No sentido para cá, eu vou alterar o sinal, né? O sinal que aparece aqui vai mudar. Então, olha só. Ó. Coloquei para cima porque eu tenho mais espaço. Então, olha só. Quero que você observe aqui. O que eu coloquei para cima? Para a gente observar o seguinte. Eu tenho 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos A. Menos 3A. Só que quando esse elemento vier para cá, eu vou trocar o sinal dele. Vai ficar menos 9 e mais 3A. Beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho... Aqui está dando 0. Vamos trazer para cá. E aí, ligado. Menos 1 vezes menos 1, deu 1. Coloco isso para cá, eu faço. E troco sinal. Vai dar menos 1. E o determinante é igual a que é 0. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Aqui eu tenho 3A menos 1A. Vai ficar 2A. Aqui eu tenho... Menos 10... Menos 14... Igual a 0. Vou dividir todo mundo por 2, já que essa equação é divisível por 2. 2A por 2 vai dar... Menos 14 por 2 dá 7. Negativo. A igual a 7. 7 é o quê? É um número ímpar e, além disso, ele é primo. Ele é primo. Ele possui dois divisores naturais. Um e ele mesmo. Então, o trabalho de 8A é primo. Beleza? Então, viu o que aconteceu? Agora 1 vai achar a área por coordenagem de pontos. Vamos lá. Então, vamos lá.